Estou aqui ao vivo aqui, em frente à prefeitura, eles estão tentando derrubar, pararam agora. Estava quase tentando derrubar o carro aqui de reportagem, eles pararam. Vamos mostrar. Olha lá, estão virando o carro. Estamos aqui ao vivo, aqui à prefeitura. Vamos levar o carro. Carra de morro! Vem vc, vai para mim! É, usar pra esseickerio na porta. Não, 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 não! Onde? Onde é o carro? Tá agora, mano! Cadê o Gainer? Vira! 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 Vira o carro aí, ó. Vem me furo aí, caralho. O que é o Lula? 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 Se ele tá fazendo a gente rapaz, os caras é loucos O cara tá fazendo a poema aí Os caras são todos os caras Os caras se posbendo Mentira, mentira Fodão, fodeão Diz tudo isso aqui ao vivo, protesto aqui em São Paulo O pessoal começa a correr Esse cara tá aí Estamos aqui novamente ao protesto aqui em São Paulo, movimentação Cerca de 50 mil pessoas aqui em frente à prefeitura Uma bomba, jogaram uma bomba dentro do carro E aí Quem manipula a mídia é o Globo Quem manipula a mídia é o Globo Quem manipula a mídia é o Globo Quem manipula a mídia é o Globo